Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, galera, o vídeo de hoje vai tá massa, hein? Vai tá muito, muito massa Tava comendo amendoim? Tava comendo amendoim. Tô com fome? Tava com fome Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, o Rê chegou do Catar, acabou de chegar, tá aqui já em Londrina E aí, o que que eles vão fazer? Aqui tá um calor, galera, você liga o ar, ó, liguei o ar aqui da sala, liguei o ar do quarto Tô suando, tô suando horrores, horrores mesmo E é o seguinte, gente, o Botinho já me passou uma informação Aconteceu algo lá com o Bruno, cês vão entender, viu? Cês vão entender E eu vou lá gravar pra tá trazendo aqui pra vocês o que que rolou com o Bruno, junto com os meninos lá na piscina Mas eu tô achando uma coisa muito estranha pelo que ele me mandou em vídeo, tá, galera? Ele me mandou escondidinho, eu falei, eu sou dessas Vou lá espionar pros meus inscritos o que que tá acontecendo e já vou tacar aqui no vídeo pra vocês, beleza? Então, mereço pela audácia que eu tô tendo, hein? Porque eu posso ser expulsa, eu posso ser xingada, mas xingada não, que eles são muito, muito educados Mas o Boto não passa informação falsa, não, galera O Boto, ele é fechamento real comigo, com a gente, enfim Então eu tô indo lá agora, vou saber agora o que que aconteceu naquela piscina Aproveitar que eu vou pegar todo mundo na piscina, lá na casa dos meninos E vou saber se é real o que o Boto acabou de me passar Vou tá passando agora pra vocês Vou chegar lá, galera, pra ele não desconfiar de nada, óbvio Vou chegar lá, vou falar, olha, eu vim aqui porque o Hei mandou vir buscar o presente, enfim E de fato mandou mesmo Mas essa é uma estratégia que eu vou usar pra desmascarar uma pessoa que tá lá Agora não escapa não, galera Então vamos pra lá que esse vídeo vai tá mais do que especial Vem comigo E não esquece, galera, de deixar aí seu coraçãozinho Aquela curtida Aquele comentário bacana Que eu vou tá dando as curtidas Vou tá respondendo vocês, beleza? Então é isso, galera Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo Por isso que eu amei a informação do Botinho E ele deu aquela informação como quem não quer nada Então bora lá porque vai tá mega, mega especial Bora pro vídeo Mas é a vida que eu queria ter de patrão Ô patrão Delícia Dizem que o Renato Garcia é cansativo Que filha do amor Dizem que tem um patrão igual o Garcia Dizem que é ruim O que que é essa marca vermelha? Bruno Não, tem um chupão aí, cê tá vendo? Ah, é que é... Ah, tá, tá, esquece Peixe Tá Vou te falar O negócio muito sério agora O seguinte O Renato falou que tem uma surpresa bacana pra mim Um presentão do Catar Eu acho que eu sei o que que é Cê sabe? E se você repartir comigo Ué, ué, dá pra repartir? Dá pra repartir, sabe por quê? Porque é mais de um É o quê? Mais de um É mais de um? É isso que eu tô falando, que é mais de um Eu não vou falar que precisa fumar múmia ali lá Não, então é você que chama Brincadeira, meu bebêzão Tadinha Para de fumar isso, hein Não, eu tô só segurando pro Renato Ué, cadê a vida fitness que cê falou que cê ia ter? Ah, mas... E você também, viu? Não, mãe, eu tô fitness Não, mãe, eu tô fitness Não, eu tô, eu tô bem gordinho Ó, de falar Que mau exemplo Tem duas malas do Renato que ficou parado na Alemanha Ficou parado lá na Alemanha? É, duas malas Uma mala é só sua Mentira, Bruno Jura por Deus? Não, a mala só Os presentes do Renato Ah, vai te catar Tô zoando Uma mala é só sua Uma mala só de presente Por que cê tá mexendo o peito? Eu não entendi, não Fazendo a first line mexendo Ah, tá, cê tá exercitando Então, se a gente, tipo, cê me dá uns dois lembrancinhas Eu dou um jeito de chegar essa semana agora, já, assim Agilizo Ah, você que manda na... Não, é porque eu tenho que ligar lá no aeroporto, lá, pra passar o endereço, entendeu? Então, tipo, eu posso ligar na terça, na quarta, ou também na segunda É, o homem que manda em tudo, manda ordem Não, tipo, ele manda eu mandar Ele manda eu mandar Entendeu? Tipo isso O Dani manda É que é advogado, formado, olha só o que que ele faz Não foi Ah, não foi Tá quebrado Entendi, então, seu cara Boatos que você vai ser Feliz Do ouro Será que é ouro? Você vai ficar até com tua escola Afinal de contas, o que tem no seu pescoço? Vem aqui Aonde? Não olha o chupão, não, galera Deixa isso pra lá Eu não fico de marketing, então Isso aqui é ouro ou... Ah, não Isso aqui é... Não, isso aqui é... Você não ia falar nunca, né? Você não ia falar nunca, né? Não, isso aqui é só banhado Isso aqui é da barbearia onde eu trabalho É o leãozinho da barbearia onde eu trabalhava, né? Então, tá, e você acha que é o que, bebê? Ah, eu acho que é um animal Ele só dá bicho pra senhora Ele trouxe mais um... Ele trouxe um camelo Nossa senhora Ah, é? Andromedá Ô Não, eu acho que ele vai trazer uma librancinha legal Será? Ah, sei lá, um tijolinho da pirâmide Olha que legal Será que ele vai trazer pra vocês? Pra nós não Eu tenho certeza que vai Pra nós? É Ele já deu muito mais pra vocês, né? Ah, não, sim, sim Ele já deu amor pra vocês Verdade Chupa aí, continua chupando Coisa boa Que coisa boa Enfim, vamos ver o que é, viu, galera? Ah, e tomara que o meu presente não foi extraviado Enfim, vamos ver Já foi, do caso Só que dá pra tudo Não, mas não é certeza O que é extraviado? Extraviado é isso? Nossa, Bruno Ah, Bruno Você sabia o que que era? Bruno, mostra pra galera Que você não é só um menino bonito, cara Acho que nem isso Porque ele tá aqui Ah, fazendo draminha Rodôs de filhomão É O Boto tá de aniversário amanhã Você podia dar um pouquinho Pro que você lembrança pra ele É verdade Como assim? Só um desgrado Jura, por Deus? Jura Com quanto? 26 anos Mentira Ah, tá 26 anos porque ele tá gordo Cada perna Mas É mesmo, você é um jogo 35, né? 35, boto Ó, cabelo branco ele não tem Ah, tem Tem, tem Só no cantinho Tem, só no cantinho Fora que você raspou 35 anos de estrada, né? 35 anos Isso aí E uma vida bem difícil assim, né? É, tipo isso que eu meio estudei Estudou sim Estudou sim Galera, pra quem não sabe Esse homem aqui, ó Trabalhava na Ford Como que é? É, né? Na verdade eu trabalhava no carro forte, né? Foda, hein? Que trampo foda Foda era... Não O que? Enche Qual é o trampo? Qual é o aí? Não, é um trampo Não, é a segurança Agora, não Tipo assim, ó Mas pensa O carro forte Com esse, tipo assim Com esse calor que tá O ar-condicionário quebrado O carro forte Mas tudo com o colete pendurado É, um trampo de tirar o chapéu Aí, ó Depois tem uns e outros aí Que reclamam da vida Não, não reclamam não Não reclamam não O que que ele fez? Sabe que ele cortava o cabelo do Rê, né? Ele cortava Ele pegou o cabelo que cortou Foi marquinho Se instalou aqui Tem duas diferenças Ó Trabalhar pro Renato Aqui, gostoso Trabalhar pro Elton Fena, cavalo Fena, cavalo Só eu e o Boto Igual a do Elton Nossa cara O Elton é meu brother O Elton é o brother do... Sim, ele gosta muito de você Então bora lá Sem conversa fiado Passe uma base aí Senão vai sujar pro teu lado Ali, ó Lá embaixo Ó o chupão, chupão Não tem Acho que eu não li É estria Chupão Aqui, eu tava aqui assim, ó Nem eu nunca me lembro desse bicho É verdade Eu tava aqui assim Massagem? Ixi, olha que vida de filho Chegou a massagem dos meninos Chegou a massagem Vai embora Se ele tá de piscina Chegou o cara pra fazer a massagem Que isso? Entrou um bordel? É uma vida... Não, o Léo é profissional, ó Pra dar jeito na concorda dos meninos Essas colunas Vem, vem pra maca Que ele vai dar um jeitinho E vai sim Ô Léo, você já viu o peito dele, né? Com o chupão? Não vim, não Quem deu essa surra no Bruno, rapaz Ele tá merecendo agora 50 minutos de fisioterapia Vem, sai da piscina Bicho safado Que bicho sem vergonha Mala Bicho quando é... Sabe que é bonito, cara E bem, né? Aí se acha Olha lá O que que adianta ser bonita? Só fica em volta de amigos É, mas por que que você olhou pra ele? E você? Eu falei Ele se acha tão bonitão Mas vive no meio só de amigos Olha lá O Jotinha de olho nele Levou o chupão Levou o chupão? Levou o chupão Falei pra Paulinha O que? Vamos o que? Oi? Ixi 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 A Paulinha vai ver O Jota não curte esse tipo de brincadeira Não, não interessa Nossa Respeita 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 uma amiga, né? Ô Jota Fica esperto, tá? Porque vai na sala de edição Fica zoando Fica brincando De 0 a 10 De 0 a 10 Quanto que você respeita? Um amigão assim 10 Aí, sim 10, pô Jota Então tá tudo certo Tranquilo Dessa vez passa, viu? Dessa vez passa Não se aproveite da minha loucura Que isso, Renato? Xemendo aí Uai Uai Que isso? Caraca Vocês é muito Tá, tá aqui, ó Na piscina Chegou, já pulou ali Já arranquei as orelhas dele Tanto beijo Chegou a sua liberação Vem liberar, filho corpinho 23 horas de voo Vem, vida Vem, mamãe Ai, meu bebê lindo, né? A voa pro Egito Tá frio lá Tomando os olhos Vamos lá Tá gato Vamos Todo mundo Ah, Bruno Misericórdia Aquele dia Aquela foto Que eu mostro no clube O cara Sendo resgatado Com a Bruna do Brasil Muito Bruno O Brunão é o que menos vale, né? É Mais jaguara é o Bruno É Mais safadão Mais safadão Não respeito nem a namorada do Jota, cara É tipo que nem eu O Dani O Vitão É um casado, né? É, sim, não Vocês são nota mil O Dani é um dos mais sérios da casa Sou um homem casado E você também Quando as mulheres estão do lado Quem que é? Quando as mulheres estão do lado Aí são os mais sérios Não, tem que ser longe Tem que ser perto É isso, galera Pessoal curtindo aqui a piscina Dia top E agora vamos acompanhar Que o, olha lá O Leonardo chegou Dá um grito ali, Leonardo Senão ele não vai sair, não Renato O Leonardo já tá bravo aqui com você Não tá bravo nada Não tá bravo nada Se você não colocar a cara de mal, Leonardo Você não vai conseguir ir embora tão cedo É, dá uma surra nele Na hora que você pegar ele Pra fazer a massagem e liberação Dá-lhe um beliscão nele bem dado É assim que funciona E é isso, galera Curti aqui os meninos Matar saudade do meu bebê E é isso Depois a gente vai ver o presentão Juda, você não precisa esconder Porque eu vi, tá? É isso mesmo Mas não fuma não, bebê Beijo Divirta Pula na piscina Não sai não Vai lá pular Tem short aí do rei Gostei do tênis, hein Aí sim Top Linda cor, linda É isso aí Tamo junto, bebê Tchau